Programa Fé Perfeita Não haverá outro Calvário A resgatar sua vida Não haverá outra mensagem Não haverá outra Bíblia Não haverá outro Profeta A te mostrar a saída Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Por sua graça e por seu amor Estamos mais uma vez apresentando o programa Fé Perfeita Que tem como objetivo levar a você a ter o conhecimento Da obra que Deus está realizando neste tempo presente Nós lembramos que nós disponibilizamos a todos os nossos telespectadores DVDs, CDs e literaturas Que você pode solicitar e receber na sua casa gratuitamente Queremos lembrar também que temos uma programação 24 horas pela internet E você pode acessar no conforto da sua casa e acompanhar os nossos cultos que são transmitidos também ao vivo Iniciamos neste programa uma série de mensagens pregadas pelo profeta William Brana E dentro desta programação de hoje nós teremos uma meditação sobre o que é o amor divino Eu acho que se torna uma coisa quase inexplicável Poder entrar na mente do eterno E poder compreender Como é que Deus pode amar As seres humanos como eu e você Que quando observamos a estrutura Do que é um homem Sabemos que na verdade É menos do que nada É apenas Na definição da Bíblia Como uma flor que de manhã está viçosa E a tarde Murchou e voltou a ser nada É assim que Pedro E é assim que aqueles homens que Se aproximaram Do autor da vida Sabe perfeitamente Que quem passa aqui por esta terra Alguns anos Oitenta, noventa, cem ou alguma coisa Não é absolutamente nada Diante de um ser que não tem princípio E nunca terá fim Quando pensamos No amor divino E pensamos Em que Deus oferece ao ser humano Uma oportunidade De ter vida eterna Nós esbarramos no fato Da soberania de Deus Eu entendo Que a maioria de nós Os homens Os pregadores Dizemos Aos nossos ouvintes As pessoas com quem falamos E com quem convivemos Que nós os humanos Fomos dotados De um supersentido Chamado Livre arbítrio E o livre arbítrio É que daria a nós A oportunidade De ter ou não A vida eterna Quando nós esbarramos Neste fato Esbarramos Em um ponto Que eu gostaria de chamá-lo De ponto cego Que na verdade É assim O homem Jamais poderá Ter sua mente normal Até que ele tenha recebido Ao Senhor Jesus Porque rejeitar e refutar O amor A graça O perdão A misericórdia E a oportunidade De viver Porque nesta terra Não se vive Se vegeta Passa-se por problemas Tribulações Angústias Dores Lágrimas E sofrimentos Se você achar Que isto é plenitude Da vida Porque você sorriu Alguma vez Ou porque você Teve um momento De sexo Ou você teve um momento De urgir Ou porque você tem dinheiro Você enganou A si mesmo Porque na verdade Estas coisas Todas elas Dinheiro E toda a alegria Que o mundo Pode oferecer A um ser humano É ligeira É fugaz Como uma gargalhada Que enche uma sala E depois desapareceu E volta para o nada Quero lembrar a você Amigo telespectador Que está me assistindo Nesta programação Que há um Deus soberano Que sabendo Que escondendo em si Uma riqueza Que a mente humana Jamais será capaz De desvendar Sabe O apóstolo São Paulo Fazendo alusão a isto Ele disse O que o olho nunca viu E o que nunca subiu A imaginação do ser humano São as coisas que Deus escondeu Reservou para aqueles A quem ele ama Então não se pode De maneira alguma Falar a você Sobre vida eterna Porque na verdade A vida eterna É um ato Da soberania de Deus Que ele Oferece Às pessoas E quando é Oferecida Às pessoas Existe dentro Da alma De certos indivíduos Eu não quero dizer de todos Mas de certos indivíduos Sabe Uma voracidade Uma vontade Um desejo Incalculável Que ninguém pode expressar De uma fome De uma sede Por algo Que é real Que não é efêmero Que é duradouro Que é perene E isto Não se encontra Em nenhum prazer Que o mundo Oferece Ele sabe Que há uma fonte Em algum lugar Escondido Porque se há Um clamor Dentro do ser humano Por vida Por não morrer Por não desaparecer Se há Dentro do ser humano Um clamor Por perfeição Por justiça Por paz Por equilíbrio É porque Antes de haver Um peixe Tem que haver Uma água Antes de haver Uma árvore Tem que haver Uma terra Antes de haver Este clamor No seu coração Tem que haver Um Deus Uma fonte Sabe De justiça De equilíbrio E de vida Mas este É o amor Divino Porque na verdade Quando não existia Nem átomo Nem estrela Nem demônio Nem céu Nem absolutamente Nada Havia Porque a eternidade Revela isto Um ser eterno Que era uma fonte Pujante De pura essência Do amor E quando este amor É projetado Então a graça Soberana Toma lugar Quando Deus Destina este amor Em direção A um homem Olha Algo sobrenatural Atinge o coração Daquele homem Daquela pessoa E ele descobre Que na verdade Ele não é desta terra Ele é tão eterno Quanto Deus Ele estava na mente Do eterno Ele faz parte De um projeto Divino E a sua passagem Aqui na terra É Sem dúvida Alguma Apenas Para atestar Para atestar Que este Deus Existe Que é real Que é verdadeiro E que nos colocou aqui Para sermos Suas testemunhas E que viemos Da eternidade E estamos Regressando Para a eternidade Então como Estava dizendo A você Quando A graça Soberana É Manifesta A projeção Do amor divino Ao coração De um homem Que está aqui Nesta roupa Fedorenta Que é a nossa Carne humana Então algo Sobrenatural Atinge Aquele ponto Central E aquele homem A testa Por que? Quero dizer a você Se nós estávamos Em Deus Antes que houvesse Mundo Se éramos Seus conhecidos Como Paulo A testa Na carta aos Romanos Capítulo 8 Aos que Dantes Conheceu A estes Também Predestinou Aos que Predestinou A estes Também Chamou E aos que Chamou A estes Também Glorificou Tudo Note Está Na conjugação Do verbo No passado Conheceu Chamou Predestinou Justificou E glorificou Então estávamos De alguma Maneira Na eternidade Dentro de um Projeto De um Programa De Deus No tempo Determinado Não pela vontade Da carne Nem pela vontade Do varão Não é produto Apenas De um ato Sexual Ainda que Você venha Por esta via Mas você Veio aqui Porque no livro Como disse o salmista No salmo 139 Estava escrito A meu respeito Quando ainda Eu não tinha Forma E Deus Fazia então Se desenrolar Cada dia O programa Há um tempo Em que nós vivemos Que se chama Hoje E dentro deste Tempo Deus me Programou Me predestinou Para tomar Lugar Em meio A esta Sociedade E os Acontecimentos Nacionais Internacionais Mundiais Que estão acontecendo Eu não nasci Por acaso Eu nasci Pela vontade De Deus Eu vim de Deus Vim passar Alguns anos Aqui na terra Quero dizer a você Desta maneira Com consciência Eu não sou Da terra Eu sou Da eternidade Eu estou Passando por aqui Vestir este Corpo humano Para que pudesse Através deste Corpo humano Fazer contato Com as dimensões Físicas Luz Matéria E tempo E dentro Destas dimensões Físicas Poder atestar E conhecer Aquilo que se chama Ilusório E passageiro Tempo E eu quero Lembrar a você Que quando Descobri Quem eu sou Que eu não sou Esta casca Que você está vendo Esta roupa Que você está vendo Que eu estou Dentro deste corpo E que eu Vim de Deus E tenho que Voltar para Deus Então descobri Que nesta vida Tudo é Vaidade Aflição De espírito E quando Descobri isto Que sou um ser Sobrenatural Um filho Do Deus Eterno Um atributo Um pensamento Expressado por Deus E que a minha Vida aqui na terra Vem para um propósito De exaltar a Deus Até mesmo As minhas falhas Porque estou Num corpo Sujeito Ao pecado Até mesmo As minhas falhas Servem para um propósito Dizer que Deus É maior Porque Deus Pode redimir-me Deus pode Me justificar E Paulo Chega a perguntar Quem é que pode Intentar a acusação Contra um escolhido De Deus Se é Deus Que o justifica Deus Jesus faz Aquela pessoa Perfeita Mas aquela pessoa Descobre Muito cedo Na vida dela De que Tudo nesta vida É efêmero E passageiro E aí então Ele abraça A expressão De Jesus Que disse Se alguém ama O mundo E as coisas Que no mundo há O amor de Deus Não está nele Então você para Para analisar O que é que nós Estamos fazendo Na terra Qual é o sentimento Que temos Pelas coisas Terrenas Nós não somos Daqui Se somos Da eternidade Amamos As coisas Eternas Nossa cidade Não é esta Por isto Não podemos Compactuar Com nenhuma Sorte De imoralidade De injustiça E de imperfeição Viemos de Deus Somos seres Sobrenaturais Colocados Neste corpo Para termos Uma experiência Com as coisas Naturais E podermos Mostrar Que Deus É infinitamente Maior E melhor Então descobrimos Estou neste corpo Preciso casar Arranjei uma mulher Vou ter filhos Vou ter família Você vai experimentar Sabe Toda sorte De aflição Porque esta é a realidade Quando se pensa em casamento Se pensa em família Se pensa em problemas Mas como administrar Os problemas Aí está Aonde fugimos Completamente Da ordem social Do dia Nós estamos Olhando Não para os direitos Adquiridos Dentro de uma Constituinte Dentro de uma Sociedade Dentro de uma Lei que rege Uma nação Ou dentro Daqueles que Pensam Que podem mudar As coisas Da lei Eterna Imutável De Deus Descobrimos Então Que sexo Não é tudo Descobrimos Então Que dinheiro Não é tudo Você corre Atrás dele Daqui um pouquinho Você vai ver Que ele não pode Enxugar suas lágrimas Que ele não pode Resolver o problema Da morte Que ele não pode Fazer você Realmente ser feliz Ou ter segurança Você vai ver Que na verdade Você trabalhou E correu em vão Você vai O mundo vive Em torno de sexo Veste-se Para ser sexo Mostra o corpo Abusa Da sexualidade E parte Para toda sorte De baixaria E perversão Devo citar a bíblia E desonra O seu próprio corpo Homem com homem Mulher com mulher Tudo isto É uma coisa De quem não conheceu Quem ele é Daqui um pouquinho Ele vai ver Que isto tudo Vai passar Daqui um pouquinho Você em cima De uma cama Doente Não pensa mais Em sexo Acabou Olha Então o que é sexo É uma coisa banal E passageira O que é dinheiro Da mesma maneira O que é um futebol É uma alegria efêmera Que hoje o seu time Ganhou e amanhã perdeu E você está revoltado E chorando O que é política Não é nada mais Do que uma briga Do poder Pelo poder O que é que presta Nesta terra O que é eterno O que é perene Nada Então descobrimos Que não somos daqui E aí Jesus vem e disse O meu reino Não é deste mundo Se fosse deste mundo Os meus pelejariam por ele E eu pergunto a você Que está em casa Me assistindo Você acha que você está Numa mente normal Quando você opta Por abraçar o mundo As modas E o conceito da sociedade E virar as costas Para Deus Nenhum homem Tem sua mente normal Até que ele Abrace Ao Senhor Jesus A graça irresistível E entenda Que ele não é daqui Que ele é produto Da eternidade E então ele está pronto Para deixar as bolotas De porco Deste chiqueiro Que é esta sociedade E voltar para a casa Do pai e dizer Eu sei Aonde existe Uma fonte de paz De equilíbrio E de felicidade Irei lá Ainda que ele não Me receba como filho Serei um dos teus Jornaleiros Mas o pai Projeta sobre você O amor divino E disse Aqui está uma veste Aqui está o meu anel E você É meu filho E hoje eu Te gerei Deus te abençoe Amigo telespectador A gente chega A uma conclusão Que nenhuma pessoa Está em seu estado Mental normal Até que tenha Aceitado Ao Senhor Jesus Você já notou Que o mundo Entrou num estado De loucura Que não é normal Um filho Agredir o pai Ou um pai E uma mãe Não saber ser pai E mãe E deixar o filho Fazer o que quiser Você já notou Que o homem A sociedade Não está num estado Normal Em que as pessoas Dizem o que querem Das autoridades Você já notou Que a sociedade Não está Em um estado Normal Porque na verdade Você vê o homem Se deitando com o homem Mulher com mulher Você acha que tudo isto É normal? Você acha que é normal Um homem Um homem Deixar sua mulher Sair com as nádegas De fora Com as pernas De fora Com o seio De fora Deixar suas filhas Deitar-se Com o namorado Você acha que é normal Um pai de família Ligar a televisão Para ter atos sexuais Imorais Praticados Absurdamente Ou programas Imorais Da televisão Com palavreados Imundos E sujos Dentro da sua casa Num lugar sagrado Você acha que estas coisas São normais? Nenhuma pessoa Está em sua mente Normal Quando a pessoa Cai em si E sai desta Amnésia Em que a sociedade Está vivendo Neste estado De loucura Em que corre-se Atrás De tanta coisa E não acabam Levando Absolutamente Nada Isso tudo é loucura É correr atrás Do vento Isso não tem sentido Não tem sentido Viver Correr Lutar E morrer E não ter vida Garantida Para a eternidade É loucura Então na sua mente normal O homem recebe a Cristo Que é a única fonte De vida eterna Quando ele cai Nesta posição Ele sabe Que ele não é daqui Que ele veio de Deus Que ele é um pródigo Que ele peregrinou Como filho pródigo Na parábola Gastou seu tempo Seu dinheiro Sua vida Com tudo que é efêmero E passageiro Com sexo Com bebida Com futilidades De uma sociedade Oca Vazia Você não percebe Que estes artistas São ocos E vazios Se não fosse Porque estão atrás De drogas Porque estão atrás De troca de parceiros Para ver se encontra Um pouquinho De felicidade Você não percebe Que a igreja Também é vazia Que correu atrás Do que a sociedade Está correndo atrás É um monte de loucos Mas quando uma pessoa Olha para as escrituras E olhando as escrituras Ele pode ver Pela primeira vez Que ele é um filho de Deus Que existe um pai Que ele faz parte De um reino Que ele está Numa terra Estranha Amigo Então o amor divino É projetado Sobre aquela alma E esta sociedade Este mundo Vira nada E esta é a razão Porque as pessoas Não podem entender E dizer A religião Está oprimindo A religião Está obrigando A religião Está fazendo isto Eu sei que tudo isto É uma imitação barata De algo De algo que é real Você pode ter uma igreja Que proíba você Vestir ou fazer Sabe Quando uma pessoa Encontra Cristo Ela não está Proibida De fazer nada Ela é uma pessoa Completamente livre E ela não faz O que a sociedade Está fazendo Porque ela sai De um estado De loucura De amnésia Para um estado De uma mente Normal Perfeita E entende Então O que é a vida O que é a sociedade O que é a política O que é a religião E tudo o que está Em sua volta Ela então Parte Para uma outra Atmosfera E aí então Ela sabe Que ela está aqui Para lançar Sobre outras pessoas Uma influência Não vinda Do inferno Como nós estamos Vendo O que está acontecendo Através das telenovelas E através da internet E através dos meios De comunicação Mudando o comportamento Das famílias Das pessoas E se você observar E cair na sua mente Normal Você verá Que tudo isto Arrasou Com a moral Com a sociedade Com as famílias Com os lares Com os valores Com os princípios E com a própria Com as próprias leis Não existe Quem cerque isto mais Mas quando ela olha E disse Olha eu sei quem sou Sabe em que atmosfera Ela vive Ela vive Em uma atmosfera Celestial Então devemos saber E conhecemos Se somos cristãos Ou não Quando nós Projetamos Uma outra Atmosfera Sobre as pessoas Que tipo de pessoa Devemos ser E viver Como cristãos Que tipo de atmosfera Você acha Que Cristo Possuía ao seu redor Uma atmosfera Suavizante Uma atmosfera De paz Uma atmosfera De cura Uma atmosfera De libertação Uma atmosfera De gozo De prazer De segurança Você vê que Cristo Não abre a boca Não reclama Nem quando sofre Nem quando vai a cruz Ele estava certo Que a morte Ia ser tragada E que ele ia vencer Todos os poderes Do inferno E ele estava certo Que depois da morte Ele ressurgiria Para dizer A mim E a você Olha Viva nesta atmosfera E a morte Jamais Terá domínio Sobre a sua vida Entenda Que você veio de Deus Passou por esta vida E volta para Deus Para a eternidade Isto é Se somos Seus filhos Se não Vai em frente Nesta loucura E cada dia Sofra as consequências Da loucura Proposta pelo diabo Aos seus seguidores Vamos orar O meu tempo acabou Meu eterno Pai Sou tão agradecido Por viver A sombra Da tua misericórdia E conhecer O amor divino E a soberania Do Senhor Em nos eleger Em nos escolher E nos chamar E quando o Senhor Nos chamou Nós dizemos Eis-nos aqui Senhor Estamos aqui Eu estou aqui Eu preciso de ti Do teu perdão Da tua graça De uma nova oportunidade De regressar Para a eternidade Isto é o que eu desejo Que o Espírito do Senhor Faça Em milhares de corações Que me assistiram Nesta programação Ajuda-os a todos A voltarem a sua mente Normal e saudável E abraçarem O programa Da salvação No nome de Jesus Amém